Oi pessoal, tudo bem? Resgate de cavalo não é igual resgate de cachorro e gato, infelizmente, é muito mais complicado. O bichinho tá deitado, tem que fazer ele levantar, colocar dentro do frete, levar pra ONG pra gente cuidar dele. O grande problema é achar um veterinário que esteja disponível agora e que tenha frete pra buscar o cavalo pra levar pra ONG pra ser cuidado.